Oi, Dust, que vocês tanto falam que eu tô sem Dust. Aí, tem outro aqui no trecho? Aí, ó. Igualzinho da gente aí, que é retinha. Uma tola e não, viu? Olha aí a máquina. Ó o bebê ali, ó. Tchau! Queria ter uma Dust também, ela, ó. Queria ter uma Dust, é que o Pó Froteiro tá feliz, ó. Tchau! Eita, galera, tem que pegar o carro, eu esqueci o meu. Meu Jesus. Foi filmar os outros aqui, é correria, você não sabe o que é isso, não. Cuida! Eita, galera, congestionamento aqui. Vamos subir agora, vamos subir agora pra o Miriri, né? Miriri não, pra igreja do Bom Sucesso. Olha só, caveira. Olha a trilha da gente, galera. Que trilha top, hein? Temos mais carros aqui atrás, ó. A fila tá grande aí, galera. É carro com força hoje o trecho da gente, ó. É, é. Vamos subir lá na igreja pro Bom Sucesso agora. Hoje o sol tá perfeito, olha a trilha, como é que tá muito top. Olha lá o pessoal, é isso aí. É, galera, parece que o trecho aqui tá com uma zerozão top aqui, viu? Vou ligar até a tração aqui. Vou botar a reduzida aqui, né? Que aí a gente sobe na manhã, na manhã do gato. Ela não tá forçando nada do carro, beleza? A gente tá balançando em buraco e tal. A reduzida eu gosto muito de usar pra cá, galera. A questão de buraco assim, passagem de rio, porque você deixa ele e o carro não morre, né? Então, o que é que a gente vai usar agora? A Vasco, o troll ali morreu. Como eu acho que foi. Tem um carro na frente, o branco. Mas não é o troll ali não, Daniela, não é o aduste não. Tem um carro na frente, é. É a aduste que a gente tá subindo. Ah, tá bem 4x2, tá ali ligando a tração. Isso é embora. Isso é trilha, meu amigo. É trilha. A galera não gosta de trilha. Pô, a gente vai botar trilha aqui, ó. É. Tamo aqui, galera. Segunda reduzida, ó. O carro tá andando sozinho. Ó a filha de carro, hein. Ó a filha de carro que a gente vai subir. Tu é doido. Ó a trilha. É o maropo que tá subindo, olha só. Porque no vídeo não mostra não, mas é alto de verdade. Daí a gente subir vai ver. Vamos lá, né? Vamos subindo aqui de segunda marcha reduzida. Segunda reduzida, beleza, galera? Reduzida é esse momento que a gente tem que usar. Aqui. Tamo aqui, galerinha. Trilha, tá? Chegando aqui na igreja. Nas ruínas da igreja do Bom Sucesso. Pra quem não conhece. Só o ouro aqui, ó. Ó aí, tamo por aqui já, galera. Ó os carros aí, ó. Tamo aqui na igreja do Bom Sucesso. Pra quem não conhece. Essa aí, as ruínas, né? Olha só. A máquina. Só as máquinas aí hoje. Esse é o nosso comboio. Olha aí. Isso aqui, pra quem não conhece, galera. As ruínas aí da igreja do Bom Sucesso. Que aqui no Sena. Olha aí, ó. Deixa eu aplicar. É isso aí. Tá aí, como é dentro da igreja. Assim. Vamos pro trecho agora, galera. Vamos aliviar a barreira. A barreira do... Do miriri. Vamos ver como é que tá aqui, né? Partiu. Partiu. Trilha. Off-road. Vai. Polícia. Copiado. Olha a trilha, galera. Tá acelerando. Aqui tá 4x2. Tá dentro dos buracos, na manha. Isso aí, ó. Que bola. Tá indo ali, galera. Naquela barreira do miriri. Não sei se vocês conhecem aqui em Lucena. Tem uma barreira aí na frente. E a gente vai nela. Dá pra ver a praia toda lá de cima. Esse aqui é o caminho que vamos fazer, né? Pra lá só tem esse. Esse aqui é a trilha de mata fechada. É fechada. É fechada aqui a mata, galera. Mas... Dando pra ir, né? É um filho de verdade. Só vi aqui, galera, uma vez. Vem de moto aqui, faz tempo. Não lembrei muito do caminho direito, mas tamo lindo. Só tem ele. É só foi embora e me deixou, viu? Esses percursos assim, galera, de mata fechada, é bom ir devagar porque pode juntar um contra-fluxo. Então, você tem um tempo de reação, né? Se você for muito rápido, você não vai conseguir reagir. Vai parar aí. Acho que tem um trechinho de lama aí na frente. Trechinho de lama. Olha aquilo aí, ó. É, tamina ali, ó. Barreira. Vamos lá na barreira do Miriri, viu? Aqui na trilha. É isso aí. Isso aí. Isso aí é a trilha do Dia das Mães. Tem que respeitar. Bota ali em cima do mato, é. Vai, lá vem o troll. Lá vem o troll. Atolou, foi? Ô, máquina. Esse é o trechozinho aí, viu? Olha. Passando por aqui agora. Caminhonete. Não tem como fugir não, viu? Ô, passa dentro, ô, passa. Olha só aqui em cima como é que é, ó. Olha a mata lá embaixo, galera. Olha só. Descendo aí. Trechinho de lama hoje. Eita, tô... Eita, o outro ali caiu. Ih, foi quase, viu? Trechinhozinho de lama aqui já passando. O troll já passou. Aqui já é o trecho Dia das Mães. Falei a dança. Eita, pô. Quase que eu caio aqui agora. Quase que eu caio. Lá vem a dança, meu Deus do céu. Eita. A máquina. Golf Hold. Aí, ó. Tranquilo demais. Meu 4x4 ligou. O pin está aí, né? Fazendo a segurança do pessoal. Aí, ó. É trecho de lama. É trecho de lama. Aí, ó. Tranquilo. Lá vem a frontier. Frontier. Aí, frontier. Máquina, né? Isso aí tem graça não, pô. Uma máquina dessa... Poxa, é. Vai embora, trecho de lama. Olha, ué. Cuida. Isso aí, frontier, pô. Vamos agir. Sai aqui, tenta passar. Meu Deus do céu, vou arranhar a pintura. Cuida. É, turma, estamos aqui chegando na barreira, viu? Barreira. Olha a barreira aí, olha. Cuida, menino. Aqui é a barreira do Miriri, ó. Vamos conhecer agora. E aí, hein? A brisa aí é diferente, né, não? Meu amigo. Olha só. A gente vai descer lá pra baixo, galera. Fazer um façadinho ali. Olha como é que é que é de vista. Eita, bonita, não? Vai descer por agora. Olha a barreira aí, ó. Pra quem não conhece. Pessoal daqui é desenrolado, viu? Pessoal do comboio aqui. Muita gente diferente. Eles até arranjam o E6. Isso aí. Olha a máquina aí, ó. Todo mundo aqui. Amarou pra gente trecho. Comboio aí. Isso é a barreira do Miriri, galera. Arranjizando aí. E6 aí, ó. Respeitar. Isso é a expedição, velho. Muita. E6. Amarou aqui. Isso é o trecho de Deus das mães, menino. Eita, ferramenta. Aí sim, viu? Com ele aqui, o homem mais extremista do Brasil. Trollizão aí. Arrocha, Júnior. Olha. Tá aí aqui andando pelo rio. Lá vai a tráquer. Tráquer aí, ó. Tá avançando o rio Miriri. Agora vai dar alta tráquer. Roda aí, 4x2, que aí tá filé de maia. Rocha? Vai aí, alta tráquer, ó. Simbora. Só a primeirinha. Só a primeirinha, devagarinho. Precisa se acelerar, não. Só na manha. Desfilando. Se amostrando no carro. Devagarinho. Olha aí, Duster, menino. Olha aí, ó. Duster. Deixa se ir embora. Aí não vai dar nem o para-choque da fronteira. Tá arraso demais. Olha. Bora. Essa é a fronteira da nova. Aí tá arrasinho pro Batu. Lá vai, ó. Frontier, né? Aí, ó. Sozinho. Frontier. Sozinho. Vai sozinho a máquina. Vai embora. Oxê, oxê, amigo. Oxê. Foi que lá vai, amigo. Trole é trole. Sabe como é, né? Trole é trole. A lancha. Olha. Arraso demais. Lá vai Outlander V6 aí no Rio. Aí a máquina. Atravessou o Rio Miriri hoje. Aí lá vai. Tranquilo demais. Contando. Só na manha. Olha aí, ó. Deu nem o para-choque. Tá arraso de verdade, ó. Foi sim, bora. Aí passou na experiência, viu? Vagadinho. Bora, Ranji. Só na manha, Ranji. Essa é V6, viu? V6. Lá vai, Ranji V6. É, turma, esse foi o trecho daqui do Dia das Mães. Olha só, a gente tá aqui já na beira da praia. Aqui embaixo já descemos. A gente tava lá em cima na barreira quando eu gravei pra vocês e agora a gente tá aqui embaixo, ó. Aqui no Rio Miriri. Aqui é o Rio Miriri, ó. Que devido. Eu marquei vários carros aqui hoje, ó. Olha só. Então é isso aí, né? Esse foi o trechozinho aí do Dia das Mães. Eu fiquei respeitado, mas carro chegando aí Google. Então é isso aí. Os que acompanharam até aqui vão deixando o seu like, beleza? E o Miriri, trecho do Dia das Mães.